Oi, que bom! Obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar. Trouxe o sacolo do supermercado, hein? Ótimo! Maria Cândida, jornalista, apresentadora de TV, mãe e dançarina de hip-hop. Curiosidades da vida e dos mais de 20 anos de carreira que ela mostra agora pra gente, direto do fundo do baú. Olá, gente! Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a Maria Cândida. Aqui no fundo do baú, pra quem não assistiu na terça-feira, foi a primeira parte. A Maria Cândida mostrou coisas muito legais da vida profissional dela, como jornalista, repórter. Eu já contei histórias de nós duas, ó, de muito tempo atrás. Então você tem que ir lá no programa de terça-feira, se você ainda não viu, pra conferir. E já sabe, né? Tô esperando que você se inscreva, que você compartilhe com seus amigos, com a família. Passa pra todo mundo, se você gostou do vídeo, pra dar aquela força aqui pra gente, né? Precisamos subir. Aperta a notificação, quando tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai ser comunicado e pode assistir. E que mais? Curtas, compartilhe, aperta a notificação. É isso, enfim. Faz tudo que você sabe o que você tem que fazer aí. E assista, né? E assista. Mas essa é a primeira parte, quero que você goste. Ah, lembrei. Quero que as pessoas mandem comentários também. Essa aqui é a Madonna, mas não é pra ficar aqui, não. Mandar comentários. O que vocês estão achando do programa, se vocês gostam ou não, se vocês têm alguma ideia. Porque o público tem muita ideia bacana pra dar pra gente e é muito bem-vinda. Qualquer ideia que você tiver vai ser muito bem-vinda. Eu vou ler pessoalmente e vou te responder, tá bom? Então, vamos lá pra segunda parte do fundo do baú. Essa aqui nem coube no baú, né? Então eu vou começar por ela. Ela trouxe um quadro. O que que é? Bidiz, acho que todo mundo conhece. Essa é uma banda dos anos 70, né? É um disco, né? É um vinil. É um LP. Exatamente. Na época da minha mãe, que a mãe gostava de Bidiz e tal, ela curtia e ela tinha esse disco. Aí um dia me falaram assim, você vai entrevistar os Bidiz. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Preciso levar alguma coisa que signifique bastante, né? Além das camisetas do Brasil, que eu sempre levo as camisetas do Brasil, que eles adoraram. Mas daí eu levei esse vinil e falei pra eles autografarem e falei que quando eu tava na barriga da minha mãe, ela tinha esse disco. Então eles falaram assim, não, a gente tá acreditando que você trouxe esse vinil aqui, né? Pra gente. Isso foi nos Estados Unidos, a entrevista. Isso foi em Miami, a entrevista. Aí eu gostei tanto, achei tão legal. Eles autografaram, até ficou, assim, saiu um pouco a caneta, mas todos eles autografaram, todos eram vivos e tal. Aí eu me falo, eu me falo assim, ah, isso é muito significativo pra mim. E eu amei, assim, foi muito legal. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, olha, vamos ver se não tá dando reflexo. Você já entrevistou muita gente fora do Brasil, né, Maria Cândida? Você era muito especializada, assim, em coisa de cinema. Sim. Mas não só. Música também, a gente tá vendo aqui. Mais música e mais cinema do que música, mas também música, né? B.D.'s, assim, eu entrevistei B.D.'s, Tina Turner, entrevistei Phil Collins. De músico, acho que basicamente esses. Mas de atores, eu entrevistei muitos deles, né? Tom Hanks, Brad Pitt, Richard Gere, Keanu Reeves. Brad Pitt é lindo. Pessoalmente, mais ainda. É lindo e simpático. Ai, gente, não. Sabe que quando eu entrei na sala, aí falaram que eu era do Brasil, ele começou a cantar uma música. Aí eu falei assim, eu não tô acreditando que o Brad Pitt tá cantando aqui, né? Ele tava cantando a música, sabe o filme do Almodóvar, que tem uma música do Caetano? Acho que é Fale Com Ela. Não, não sei se é Fale Com Ela. É um filme do Almodóvar, que tem uma música que o Caetano canta. E ele tava cantando. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Aí eu falei assim, ai, Brad, né? Eu falei assim, ai, será que você podia... A gente começou a gravar, eu falei, será que você podia cantar de novo, aquelas entrevistadoras? Será que você podia cantar de novo um pouquinho e tal? Ele falou assim, não, o Brad não canta em frente às câmeras. Eu falei assim, ai, então tá bom. Você pode tudo, você pode tudo. Ele tinha quarenta e poucos anos, né? O auge, né? O auge da boniteza. O que eu gosto dele é que, além de ele ser bonito, ele é produtor, ator, assim, evoluiu muito como ator. Sim, envolvido em muitas causas importantes. Principalmente depois da Angelina Jardim, né? É. Então, agora eu não sei como que ele vai ficar, mas ele é uma pessoa que, assim, evoluiu bastante, até em Hollywood todo mundo falar, depois da Angelina, ele é um antes da Angelina e é outro, né? Gente, mas o BG's é demais, né? Porque assim, qualquer festinha que a gente vai, a gente ouve os BG's. É quem vai cantar, né? Se tem, ainda vai, mas eu não vou cantar. Ainda mais o agudo do... Não dá, não dá, não dá. Só eles faziam, né? Só eles. Gente, mas que demais. Essa coisa das entrevistas, muito bacana, né? Você adora isso? Adoro porque, assim, eu sou muito simples. Então, eu me dou bem, assim, eu trato todo mundo numa boa, entendeu? Então, eu não tenho essa coisa de ser fã e tal. Entendi. O Richard Gere, uma vez... Nossa, o Richard Gere também. Nossa, o Richard Gere é a coisa mais linda do mundo. Aí eu comecei a falar com ele, das causas sociais, de tudo que ele fazia e tal. Aí uma hora ele falou assim, ah, você é brasileira mesmo? Assim, pegou na minha mão? Eu falei, eu não tô acreditando, o Richard Gere tá pegando na minha mão. Do seu jeito, né? Eu falei assim, ah, ele ria e tal. Falei, ah, que boba, né? Não, e é muito bacana criar essa relação, porque essas entrevistas, elas são assim, cada um tem 15 minutos, 20 minutos, 8 minutos, faria até 5 minutos. Então, você entra numa sala que já tá tudo preparado, o ator, a atriz, enfim, já tá sentado no lugar dele, o teu lugar já tá ali colocado direitinho e você tem que mandar bala, quer dizer, e ter essa personalidade, essa coisa do jeito brasileiro e tal, você quebra um pouco o gelo, porque já vieram 10, 15 antes de você. Então, eles já não aguentam mais. Eu já peguei o Keanu Reeves, por exemplo, em 3 situações diferentes. Uma, ele foi super legal mostrar ali no Matrix, em outro Matrix, em Los Angeles, ele também foi bacana, e outro no Constantini, com o filme que ele fez, ele tava assim, ó, ele parado. Eu falei assim, esse cara tá drogado, não é possível, ele tava parado assim. E daí eu virei e falei assim, Keanu é o seguinte, você quer parar a entrevista? Porque não tá... Você falou. Eu falei, é porque eu sou muito simples. Isso que eu te falei, Lu, eu sou muito simples, eu falo mesmo. Eu falei, você que eu parou a entrevista, a gente não tá rendendo. Ele, não, não, vamos continuar. Daí ele continuou, aí depois de duas perguntas, ele voltou àquele estado dele. E aí eu não entendi nada, eu falei assim, o cara uma vez ele é super legal, outra vez ele é... Mas ele devia estar meio, né, acho que ele tem problemas assim com isso, né, mas bom, isso aí é um problema dele. É, mas eu não sou, eu vou dizer, porque eu nem conheço, nunca vi, não tive essa sorte. Vamos pro baú? Vamos. O que você quer pegar? Ah, a gente pode pegar isso daqui, que é um autógrafo do George Lucas também, que eu fui falando em... É, no Rancho Skywalker, é... O que que é isso, Rancho Skywalker? Onde que ele fez todas as Star Wars, as naves, tudo fica lá. Onde fica o escritório dele, em São Francisco, é perto de São Francisco. Tem as naves, tem tudo. Tem as naves e tal. Agora, o mais interessante é que eu fui de salto alto, né. Pro rancho. É, pro rancho, o rancho fundo. Eu fui de salto alto, a gente tinha que andar e mostrar as naves e tal. Aí eu fiz uma palhaçada com o salto alto que eu tava, né, que eu falei, meu Deus do céu. Só de ter oportunidade de estar na frente do George Lucas, que é um mega, né, diretor, produtor. Ah, esse filme é um clássico do cinema. É, pra sempre, né. Pra sempre. E assim, e poder conhecer o lugar onde ele trabalha e tal. Então esse foi um livro que eles deram. E esse aqui é a assinatura dele. É. Que não dá nem pra identificar, né, mas enfim. Ah, mas eu identifico. Ah, claro. Que beleza. Assim, os amantes do Star Wars sempre ficam loucos. Você é? Você adora? Não, eu gosto. Tá. Não sou amante, mas sou amante do cinema. E é o clássico do cinema. É, e ele é um diretor que também, quantos Oscars, né, esse cara já ganhou, enfim, maravilhoso. Nossa, que bacana, que regulação legal. Ai, adorei. Ótimo. Nosso fundo do baú. O que mais? Ah, tem um livro. É. Esse é o meu livro. Mulheres que brilham. É. Histórias inspiradoras de 50 mulheres que fazem a diferença. Então, foi um período muito interessante pra mim, porque eu passei quatro meses viajando. É, essa foto foi o marido da Cris Flores que foi, né. Ah, é? Que legal. Eu falei, você caprichou nessa foto, né. E eu tenho que fazer a Jus. É. Tem que fazer a Jus a foto, porque eu chego, a foto tá tão bonita que, né, na verdade, eu tenho que estar sempre acupada. Nossa viagem ali. É, exatamente. Então, assim, eu fiz essa viagem. E aqui, é complemento, ó. Esses dois objetos, eles são complemento. Porque aqui, tem a caixa de DVD com todas as entrevistas, das 144 mulheres. Nossa. É. Foram 144 durante quatro meses, três mulheres por dia, duas horas com cada mulher, assim, por vários locais do mundo, né. Então, eu fui pra África do Sul, pras Filipinas, Vietnã, Tailândia, Finlândia, Lituânia, Holanda, França, Peru, México, Estados Unidos. Foi uma experiência fantástica, assim, conversar com essas mulheres. E cada uma com uma experiência diferente, cada uma com uma idade diferente, com uma profissão diferente. Então, assim, eu chorava de manhã, à tarde eu ria, à noite... Mas qual é a intenção? Qual foi a intenção dessa série de entrevistas? A gente mostrar a nova mulher, a mulher hoje, né. Como que a mulher lida com a vida dela, com a vida dela em casa, com a vida dela profissional, nos diferentes países, com as culturas diferentes. Então, eu mostrar esse novo lado, esse empoderamento feminino. Isso foi em nove... em dois mil... Já dois mil, é. É, dois mil e nove. Tá. Então, tava se falando em empoderamento feminino, mas não era assim, agora esse boom de empoderamento feminino, né. Então, foi importante. Eu... Da gente que você fez... Fez é bom. Das entrevistas, você fez... E teve um programa também, né. Não, o programa tá aqui. Mas aqui tá com todas as entrevistas. Todas as entrevistas. O programa não foi. O programa tinha todas as entrevistas. Todas as entrevistas. Que legal. Cada semana eram 12 entrevistas diferentes. Que bacana. Só que o livro, ele tem mais conteúdo, né. Você tem... Porque quando você faz uma entrevista de duas horas, você sabe... É... E você tira três minutos pra TV... Nossa. Né. Ai. É... É muito difícil. A gente quer se matar nessas horas. Tá. Pessoal, não tem tanta coisa legal? Então. Nada, clipe o seu próprio canal no YouTube, você deixa eles falarem quantos você quiser. É. No livro, eu fiquei um ano escrevendo. Então eu voltei a falar com essas mulheres, ouvi todas as entrevistas de novo. E tem várias... Não tem muitas brasileiras aí. Ah. Tem umas quatro brasileiras aí. Mas a maioria... Porque eu tinha um projeto de fazer com mulheres brasileiras. Que ainda pode ser que aconteça. E esse aqui foi o primeiro livro que você tem? É o primeiro livro. É o primeiro publicado. E vão ter, né. Vão ter mais aí. Eu adoro escrever. É gostoso. Mas é mais isso, né. Você pode transformar um projeto em multimídia mesmo. Então, eu me considero uma escritora, uma repórter, né. Assim, então eu faço um projeto e consigo escrever. É um livro reportagem. Sim, sim. Não é um livro que você é uma escritora, vai escrever. Eu não tenho a mínima habilidade pra isso, né. Não nasci com isso. Comanço, hi-store. Não, não. É, a gente é mais um dos fatos. É, jornalista é mais dos fatos. É outra coisa. Agora, esse você nunca vai descobrir. Nunca. Showtime at the Apollo, by Ted Fox. Apollo é o Apollo Theater. É o Apollo Theater. Que foi em Nova York, que foi onde Michael Jackson começou. Quem mais? Um monte de gente. Ah, um monte de gente. Nem sei quem, mas um monte de gente. A música negra, a música negra, a Harlem. Isso, eu já fui lá demais. Agora, eu trouxe esse livro pra mostrar, pra contar a história seguinte. Eu fui, tem uma noite que chama Noite dos Amadores. Ah, eu sei. Ainda tem isso. É, eu tô da quarta-feira. Eu nunca fui, de pena, né. Aí, eu fui nessa noite dos amadores. E, em um determinado momento, eles chamaram assim, quem é voluntário pra dançar? Aí, eu falei assim, ai meu Deus. Quem? Quem? Aí, eu falei, eu. E me chamaram pra dançar. E você acredita que eu ganhei o concurso de dança lá? Acredito. Acredito. Acredite, se quiser. Ganhei. Ganhei de umas sete pessoas. Tava lá. Aí, eles tocavam um piano lá. Um meio... Um meio soul, hip-hop, black music e tal. Eu dancei porque eu adoro fazer hip-hop. Eu trouxe esse livro pra te contar que eu adoro dançar e que eu adoro hip-hop. E, então, foi um momento ímpar da minha vida. Meu Deus do céu. Aí, os pessoal aplaudiam. E foi sensacional. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu ganhei o concurso de dança no Apollo Kidder. Mas, era uma coisa de amadores, né. Gente, que demais. Quem diria? Maria Cândida, dançarina no Apollo, ganhando concurso. E ganhou o quê? Nada. Só os aplausos. Os aplausos. Ótimo. E a história da vida. Mas, daí, eu fui ao banheiro, depois e tal. Daí, os caras lá, eles... Não, você dançou muito bem. Então, eu... Ah, obrigada. E minha filha adora dançar também. Que legal. É. Adora. Você faz atividade, assim, de dançar? Eu faço hip-hop. Eu faço um pouco de musculação, porque precisa, né. Claro. E faço aula de hip-hop. Eu adoro. Mas eu não sou a melhor da turma. Eu sou uma das piores da turma, porque o melhor é bom. Mas foi a única que ganhou o concurso no Apollo Theater, tá? É, porque assim, é que a nossa giga, né, brasileira, a gente consegue... E aí, ganhei. Nossa, muito bacana. Muito bacana. Isso aqui, então, você comprou pra ter uma recordação. Pra ter uma recordação, né? Que demais. Que demais. Adorei. Olha, quem diria, tá vendo? Eu falo que nesse baú aqui, a gente descobre coisas que a gente nunca imaginou das pessoas. Eu também tenho uma passagem de dançarina, que na Record tava fazendo um programa do Márcio Garcia, um programa beneficente, eu não sei pra que que era direito. Aí a gente fala, cada um escolhe alguma coisa pra fazer. Aí eu escolhi... Um talento. Um talento. Aí eu escolhi dançar de Madonna. Aí eu dancei Vogue. Nossa, que interessante. Você tem aí que foi... Ah, tem acho que no YouTube isso. Ai, que legal. Acho que tem no YouTube, é. Foi o cover da Madonna, o cara que era cover da Madonna, ele foi o ensinado a essa Vogue. Então eu fazia tre... A gente treinava. E fizeram uma roupa pra mim e tal. Nossa, você se achou, né? Aí o Márcio... Não, eles me carregaram e tal. Eu me achei. Aí o Márcio falava assim, eu nunca vi você desse jeito, né? De shots e tal. Porque geralmente a gente não anda, sabe? Cara, é. Mas eu incorporei a Madonna, porque eu amo a Madonna. Você tem uma cachorra que chama Madonna. Eu amo a Madonna. Eu quando tinha 15 anos de idade ia no Rose Bumbum, que era uma boate super boate. Nem sei se chama assim mais. Danceteria. É, super bacana aqui de São Paulo. E eu colocava as luvas de renda, aquele... Sabe aquele negócio do cabelo? Como o Vandinho, assim, que ela amarrava. É, amarrava. E ia com roupinha tipo Madonna. Amava. Amava. Já tinha. Nós vamos fazer uma apresentação juntas um dia, ou pelo menos vamos ficar numa festa ouvindo e dançando Madonna. Madonna. Muito bom. Não tem. Gente, adorei. Adorei. Eu queria conhecer suas histórias. Seu lado dançarina maravilhoso, que eu nunca imaginei. Vamos fazer aula juntos. Vou lá um dia. Vamos gravar um dia uma aula de hip hop com a Maria Cândida? Ah, não. Grava não, porque eu ainda não sou uma... Eu ganhei o concurso, mas não sou boa. Sou médium. Médium. Adorei, querida. Obrigada. Muito obrigada pela amizade de tantos anos. É uma pessoa incrível. Gente boa demais. Sempre animada desse jeito. Esforçada. Batalhadora. Que merece. Merece tudo de boa na vida. Nem preciso falar de você. Não preciso falar. Gente, obrigada a vocês também pela companhia. Já sabe aí que eu quero que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe, que você comente também. É muito importante pra gente ter um retorno seu. E a gente se encontra na semana que vem com mais um Fundo do Baú. Até lá. Beijo. Ó, Maria Cândida, isso aqui é uma foto instantânea, mais conhecida por polaroide, e que eu, todo fim de entrevista, eu faço uma foto. Um selfie. Um selfie com polaroide. Que é algo que, já que a gente fala em recordações... Ah, que bom. Que eu espero que você guarde também como uma recordação de um bom momento de a sua vida. O meu certamente foi. Ainda bem. Obrigada, querida. Tudo de bom. Obrigada a você. Vamos esperar agora ela aparecer. Porque é old fashion isso aqui. É. É. É um tempo que tinha que ter paciência, nada é instantâneo, né? Mas, enfim, é muito bacana. Espero que você goste, querida. Ah, claro. Eu adorei. Um beijo. Que ela não vai ficar pronta tão cedo. E aí tem um detalhezinho. Do meu nome ali, Mila Cristi, Vita, campeã de ginástica olímpica estadual. Ah, aqui estão as provas. As provas. Tem um monte de timidez, gente.